Na feijoada, nos petiscos de boteco, na farofa, no cheeseburger, o bacon sempre dá aquele toque especial. Esse produto de sabor inconfundível, salgadinho e crocante, nos acompanha há tempos. Sem refrigeração, o homem precisava usar diferentes técnicas para conservar os alimentos. E hoje, o bacon é a mais famosa das carnes defumadas. Na produção de alimentos, tudo está conectado. Como os suínos se alimentam principalmente de milho moído e farelo de soja, sem a produção desses cereais, nada de bacon no seu prato. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de suínos no mundo. Com a ajuda do melhoramento genético, estamos produzindo uma carne cada vez mais saborosa e saudável. Quer saber mais? Fica comigo! Nós vamos viajar no tempo, entender como que a ciência interfere na nossa feijoada e conhecer três fatos que vão muito além do bacon. A recomendação para se produzir o bacon é utilizar a barriga do porco. Ainda assim, algumas pessoas utilizam outras partes do suíno. Sem refrigeração, depois de caçar um animal, o homem precisava consumir tudo no mesmo dia ou encontrar um jeito de conservar o alimento. Descobriram que poderiam salgar a carne ou expô-la à fumaça proveniente da queima controlada da madeira. E assim nasceu o bacon. Os suínos foram os primeiros animais a serem domesticados pelo homem. Além de servir como alimento, sua pele era usada para construir abrigos, os ossos eram utilizados na fabricação de ferramentas e armas e seus pelos para fazer escovas. A carne suína ocupa o segundo lugar no ranking das carnes mais consumidas e produzidas do mundo. Mas o porco que nós conhecemos hoje é muito diferente daquele suíno de décadas atrás. Para você ter uma ideia, com a ajuda do melhoramento genético, reduzimos aproximadamente 31% da gordura, 10% do colesterol e 14% das calorias na carne de porco. A performance de uma boa linhagem animal é o resultado da soma entre a genética, manejo, sanidade e nutrição. Os suínos se alimentam principalmente de milho moído e farelo de soja. Por isso, sem esses grãos, nada de bacon. No Brasil, a produção de sementes com alta produtividade e resistência a pragas tornou o país um importante produtor e exportador de grãos e proteína animal. Além disso, usando técnicas de melhoramento genético, a ciência desenvolveu um milho de mais fácil digestão para os animais. A tecnologia contribuiu muito no sentido do melhoramento genético da qualidade da carne para que o porco desenvolva carne e não gordura como era antigamente. E esse produto chegue para nós com um percentual de carne necessário para que o bacon saia magro, saia com segurança. Não basta produzir, tem que produzir com responsabilidade. Modificando a genética dos suínos, cientistas também desenvolveram um porco mais magro. A pesquisa resultou em animais com maior teor de tecido marrom, que é usado no consumo de nutrientes para gerar calor. Com ele, o animal emagrece porque suas gorduras de reserva são usadas no próprio corpo. Quando os suínos com gordura marrom forem para o mercado, poderemos escolher se queremos levar para casa um bacon fit. Porque, afinal, um porco magro significa bacon magro. Desde 2006, o Brasil ocupa a posição de quarto maior produtor e exportador de suínos do mundo. 80% do que produzimos é usado para consumo interno. Aqui, os suínos são criados sem qualquer adição de hormônios, com total controle veterinário, o que é conferido pela rastreadibilidade da produção. Ou seja, o consumidor consegue acompanhar todo o processo produtivo, verificando, inclusive, se boas práticas de manejo e bem-estar animal foram adotadas. E aí, ficou com vontade de colocar um pouco mais de sabor no seu prato? Vai lá e aprecie as descobertas que vão muito além do alimento. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho